A uma certa altura, quase instintivamente, vira-se para trás e vê-se que uma porta foi trancada às nossas costas, fechando o caminho de volta. Então sente-se que alguma coisa mudou, o sol não parece mais imóvel, desloca-se rápido, infelizmente. Não dá tempo de olhá-lo, pois já se precipita nos confins do horizonte. Percebe-se que as nuvens não estão mais estagnadas nos golfos azuis do céu. Fogem, amontoando-se umas sobre as outras, tamanha a sua foiteza. Compreende-se que o tempo passa e que a estrada, um dia, deverá inevitavelmente acabar. Ao certo momento, batem as nossas costas um pesado portão, fecham uma velocidade fulminante e não há tempo de voltar. Bem-vindo, então, a esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre O Deserto dos Tártaros, do Dino Bosati, esse autor italiano. Essa é a minha primeira literatura italiana aqui no canal, também o primeiro livro italiano que eu li. E foi muito surpreendente. Eu não conheci esse autor e esse, aparentemente, é o livro mais famoso dele, é a grande jovem prima dele. Ele é considerado um grande clássico da literatura mundial também. E foi uma leitura muito surpreendente. Esse livro aqui eu li por indicação da Fabi. A Fabi também tem um canal aqui no YouTube, tem um Instagram, vou deixar os links na descrição. Ela falou tanto sobre esse livro que eu fiquei muito curiosa. E já tinha visto também a resenha da Tati sobre. Então, parecia um livro muito impactante. Mas também algumas pessoas comparavam ele à Morte de Ivan Lich, do Tolstói. E não foi um livro que me pegou tanto, sim. É um daqueles clássicos que a gente lê quando começa a ler esse tipo de literatura. Então, é muito indicado, ele é rapidinho de ler. Mas esse aqui me pegou de uma forma muito diferente do que aquele livro. E eu acredito que o efeito que ele tenha surtido em mim é mais ou menos o mesmo efeito que muitas pessoas dizem surtir quando leem O Velho Mar, do Ernest Hemingway. Que também foi um livro que não pegou muito. Mas, assim, o impacto de um livro tão curto com uma mensagem tão forte. Foi isso que eu senti quando eu terminei esse livro. Bom, o enredo desse livro aqui vai contar a história do personagem principal, o Giovanni Dogo. Ele é um militar que foi designado, então, para trabalhar num forte, o chamado Forte Bastiani. E esse forte, ele fica na fronteira entre o estado que ele defende e o estado do norte. Então, ele é um forte fronteiriço. Não tem cidade em volta, não tem muita civilização em volta. Então, ele é designado para esse forte e ele vai até lá achando que vai passar, assim, ah, dois meses e depois eu volto. Eu quero uma coisa passageira, assim, na carreira militar dele. Pelo que é dito no livro, ele chega mais ou menos com uns vinte e poucos anos, assim, bem novo. E logo que ele chega nesse forte, ele acha aquela vida completamente tediosa e já tenta voltar para a cidade onde ele mora já no primeiro dia que ele chega. Mas ele é convencido pelos demais soldados daquele local de uma forma um tanto obrigatória mesmo. Ele vai até o chefe dele e diz, não, é tranquilo de sair aqui do forte. Basta que você pegue um atestado médico, diga que esteja doente, enfim. E aí, ele não se sentiu confortável de fazer isso. É muito improvável que um soldado, depois de já ter passado pela escola militar, se sinta confortável de fazer isso, eu imagino. Então, acaba que ele vai ficar lá e nesse forte, o grande objetivo deles, o que os faz ficar lá, é uma possível guerra com os tártaros. Depois, no livro, a gente vai acabar descobrindo que nem se sabe se teve ou não uma eventual guerra no passado com os tártaros, se foi tentado alguma investida nesse forte, enfim. Mas, basicamente, eles vão ficar o tempo todo lá esperando por uma guerra. Esperando pelos vizinhos do norte, esperando, então, por essa invasão. E aí, então, o Giovanni vai pensar, ah, tá bom, vou passar quatro meses aqui e depois eu volto. E acaba que o tempo e toda a construção desse livro faz com que a gente... Parece que o tempo não passa da mesma forma que passa nas nossas vidas, assim. O autor vai fazer toda uma aura, assim, misteriosa, de suspense nesse livro e vai parecer que o tempo tá estagnado. Só que é exatamente o contrário. Ele vai, inclusive, dizer em determinado momento aqui nesse livro. O livro é narrado em terceira pessoa. E vai sempre aqui alguns trechos remeter ao fato de que o tempo passa igual pra todo mundo. Não importa se você tá passando por um momento feliz, um momento triste, um momento difícil ou uma simples espera, o tempo está sempre passando pra todas as pessoas. Então, acaba que o tempo vai realmente passar. E quando o Giovanni vê, ele já tá há dois anos ali e nada aconteceu, nada acontece. Eles continuam esperando naquela forma militar de se viver com bastante regulamento, com bastante regras. Eles têm que ficar sempre de guarda. Sempre vai ter um guarda lá no forte, nas muralhas, esperando alguma coisa que nunca chega. E tem dois capítulos particulares aqui nesse livro que me chamaram muita atenção, que me causaram um impacto muito grande. Um deles é um sonho que o Giovanni tem com um colega. Um colega que é jovem, arrumado, ele tá sempre com uma postura elegante. E ele vai ter um sonho com esse soldado, em que eles são crianças. E ele vai brincar com os espíritos. E o Giovanni, como criança, fica com inveja desse colega que vai brincar com os espíritos. Até ele se dar conta de que naquele sonho, o colega dele está sendo levado para o além, para a morte. Para o mistério da morte, enfim. E esse capítulo é extremamente impactante. É quase como se ele fosse um conto, assim, do tamanho do impacto que ele causa. E depois esse mesmo soldado vai passar por uma experiência horrível de patrulha na neve, enfim. Então, essa história do sonho e a história desse soldado vão se entrelaçar em determinado momento. E o autor consegue construir isso de uma forma muito bonita, muito poética. E ao mesmo tempo extremamente impactante. E o outro capítulo que chama muita atenção é um capítulo que surge um cavalo nesse forte, do lado de fora das muralhas. E aí, um dos soldados diz que aquele cavalo é dele. Então, ele vai atrás. Só que ele não pode ir atrás, né? Ele não pode sair da sentinela dele. Não pode sair do horário de patrulha dele. Só que ele acaba fugindo e sai pra buscar esse cavalo. Afinal, não tem absolutamente nenhum risco. Não tem ninguém tentando entrar nesse forte. Não tem nenhuma ameaça. Ele vai esperar terminar o turno dele. Vai sair, diferente dos outros. Vai sair e vai buscar esse cavalo. Só que quando ele volta, ele precisa de uma senha pra entrar. E já passou do horário da patrulha dele. Então, já mudou a senha. Então, ele não consegue entrar. E ele vai tentar entrar por uma porta em que o sentinela é um amigo dele. Conhece ele. Fala, poxa, eu sou o fulano de tal. Você me conhece. Você me vê aqui todos os dias. Eu só me atrasei porque eu fui buscar o cavalo e tal. Só que acaba que esse sentinela vai atirar nele. E no estrito cumprimento de um regulamento, de um dever militar dele. Sem absolutamente nenhuma ameaça. Sem absolutamente nenhum motivo. Simplesmente protocolar. Dá pra ver nesse espírito militar o problema que é isso de seguir as regras estritamente. E não pensar no outro. Simplesmente pensar na regra, na lei. Sem nenhuma empatia. É um capítulo muito impactante mesmo. Mas voltando a Giovanni, então, ele vai passar dois anos e vai tirar uma licença. Ele vai voltar à cidade, voltar à casa da mãe dele. Voltar aos amigos. Só que ele volta pra cidade e descobre que a vida ela passou. E só ele que tá naquela mesma vidinha de militar dele. Que não tem nada pra contar. Não tem nenhuma novidade. Todo mundo tem uma novidade. Casou ou fez uma viagem. Ele inclusive vai encontrar uma menina que seria a possível esposa dele. E ela fala, ah, daqui três dias eu vou viajar pra Holanda. Então, acaba que todo mundo está vivendo a vida e vai passando na frente dele. E só ele que tá lá, estagnado. Então, ele poderia tentar ficar na cidade. Poderia tentar não voltar pro Forte. Mas acaba que aquilo não traz vontade nele. Porque ele vê que a vida tá passando e ele tá lá sem nada pra contar. Sem mudanças na vida dele. Então, ele decide voltar pro Forte. Pra ficar naquela mesma vida. E continuar esperando o dia da glória dele. Da futura glória dele. Porque um dia os Tartars vão invadir aquele Forte e tudo mais. E aí, a gente vai se encaminhando pro final da história. E vê que o Giovanni simplesmente passou a vida inteira dele naquele Forte. Ele desperdiçou toda a vida dele. Toda a juventude. Toda a capacidade de viver. Esperando por uma guerra que ele nem superia se realmente aconteceria ou não. Por uma invasão que ele nem sabe se aconteceria ou não. E aí, o final desse livro é um absurdo de impactante. É extremamente bonito. A Tati diz que é um dos finais mais bonitos que ela já viu. E realmente é um final lindíssimo. E eu não vou contar pra vocês, obviamente. Porque eu quero que todo mundo leia esse livro. Poxa, esse livro tem 170 páginas. Ele é... Eu li em dois, três dias. Ele é muito rapidinho. Mas a mensagem que ele traz. De a gente estar sempre esperando uma oportunidade. Uma possibilidade de algo novo na vida. Mas nunca vai atrás disso. Nunca é pioneiro em tentar fazer uma grande mudança. Tentar sair da vida cotidiana. E realmente ficar estagnado na vida. Muitas vezes nós conseguimos coisas que queremos. E não seguimos tentando melhorar. Não tentamos melhorar. Não tentamos buscar aquilo que realmente é o nosso objetivo. Nosso sonho. Nosso desejo. Estamos sempre esperando o dia em que os tartas vão invadir a nossa vida. E aí nós teremos que lutar contra eles. Então, essa é a grande mensagem do livro. De ficar esperando, enquanto isso, o tempo. Que é igual pra todo mundo. Como ele disse lá no começo. Ele vai continuar passando. Ele não vai ligar pra sua grande espera. Então, às vezes, essa grande espera será inútil. E você vai ter desperdiçado a sua vida. Esperando uma coisa que você poderia ter ido atrás. Ter conquistado. E talvez não seria da forma que você desejava que fosse. Mas, ainda assim, é melhor do que esperar uma coisa que você não sabe. Se vai estar lá pra ver. Aqui no 1001 Livros Pra Ler a Te Morrer, vai citar aqui o Deserto dos Tartans. E vai falar que... E ela é rodeada de mistérios. Ele tem uma aura bem de suspense, bem de mistério mesmo. Especialmente no começo. Mas você vê que toda essa construção do autor é pra te explicar o sentido do tempo. O que ele acha que é o tempo. E, no final das contas, não tem nada de surreal, de diferente, de fantasioso. É simplesmente a vida passando. E isso acontece com todo mundo. Não só com os militares aqui aguardando um dia que talvez nunca chegue. Aqui na história da literatura ocidental, do Watt Maria Karpow, ele vai falar que o Busati é, de certa forma, como Franz Kafka. Porque Kafka teria apenas descrito com realismo insubornável a vida humana assim como ela é. Permanentemente ameaçada e sem sentido. E é mais ou menos a mesma coisa que o Busati vai fazer. Falando especificamente sobre o Deserto dos Tartans, ele vai dizer que é um romance de um jovem oficial. Que passa a vida inteira frustrado, numa fortaleza de fronteira, esperando o ataque de inimigos que talvez não existam. Essa vida é sem sentido. Sua representação novelística por Busati é altamente angustiante e, às vezes, altamente invertida. Então, é um livro também sobre o sentido, buscar sentido às coisas. Então, é isso. Esse pequeno livro aqui é sobre vida, sobre morte, sobre espera, sobre tempo. E, especialmente, faz a gente pensar sobre a nossa vida, sobre o que a gente espera. E sobre como, às vezes, não vale a pena esperar e sim agir. E buscar, realmente, o sentido da sua vida, realizar seus sonhos, buscar seus objetivos. E não simplesmente esperar que eles cheguem num dia iluminado especial. Porque, às vezes, esse dia, realmente, nunca vai chegar. Então, é isso. Esse livro é, simplesmente, incrível. Não deixem de ler. É um livro super curto, como eu disse. Vale muito a pena. E é uma literatura que faz a gente pensar sobre as nossas vidas, sobre a nossa existência, sobre o nosso sentido. E esse é o melhor tipo de literatura que existe, né? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar uma curtida, a sua inscrição também, que é muito importante. E até a próxima. E até a próxima.